Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal pessoal. Nesse vídeo vamos instalar aqui o SSD M2 NVMe S70 Blade da XPG. Qual que é a maior curiosidade sobre esse cara? O preço tá bacana e ele é um SSD M2 NVMe PC Express 4.0. Sei que muitos de vocês já começaram a querer migrar pro SSD 4.0, mas assim, atenção né? O primeiro passo antes de você pensar na compra de um SSD é quanto de espaço de armazenamento você precisa. Depois se perguntar também em que mundo que a velocidade maior desse cara aqui poderia mudar pra mim, né? Que tipo de uso você poderia fazer que a velocidade maior desse cara pode te ajudar, tá? A gente vai fazer nesse vídeo a instalação dele, vou mostrar pra vocês ali detalhadamente passo a passo no nosso PC Game que custa na faixa de R$ 7.000 e depois em um próximo vídeo vamos fazer alguns testes e conversar bastante sobre isso também, tá? Então são dois assuntos diferentes que eu quero tratar com vocês com bastante calma. Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser comprar esse cara por aqui, eu vou deixar o link pra compra na descrição. Se você comprar ele ou qualquer outro produto pelo link, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom, turma? Bom, detalhes especiais. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre 4.0. Qual que é o grande lance desse cara aqui? Quando foram lançados os primeiros M2 NVMe 4.0, a velocidade não era tão alta assim. Assustava? Assustava, mas ficava na casa ali dos seus 4.000, 5.000 de leitura, mais ou menos isso. Agora, esse cara aqui, ele diz ter aqui na embalagem 7.400 de leitura porque ele é um projeto um pouco mais novo. Sendo também este projeto um pouco mais novo, qual que é a maior característica que a gente vai notar assim de cara? Um dissipador pequeno. Ele tem ali só um filetinho, acho que é um cobre aquilo ali, que fica colado em cima dele por uma dupla face com o thermal pad. É pequeno. Eu lembro os primeiros M2 NVMe 4.0, o dissipador era como se fosse um dissipador de placa-mãe, de circuito de alimentação processador, era bem maior. Porque assim, a tecnologia foi evoluindo, desses caras aqui, foi melhorando. Então o controlador acaba esquentando menos, as memórias também esquentando menos, memórias de maior qualidade, ele consome menos energia e por aí vai. Por que eu estou falando tudo isso? Nós vamos instalar aqui num computador que não tem, no slot M2, um dissipador de calor. E aí isso confunde ainda muita gente. Nossa, será que precisa? Será que é obrigatório? Será que não é? No caso desse cara aqui não, mas ao mesmo tempo, o que eu quero dizer para vocês? Em SSDs que precisam ter o dissipador, normalmente eles já vêm. Agora, esse cara aqui, vocês vão notar, assim que eu mostrar para vocês, vou trocar de câmera, vem só com aquele filetinho pequeno de dissipador. E muita gente ainda bate o olho nisso e se assufa, nossa, isso aqui vai fritar. Não, não vai, ele é projetado para ser assim, porque essa tecnologia evoluiu bastante. Então, só queria lembrar isso aí, porque essa é uma dúvida que o pessoal ainda tem bastante. Então, não se preocupem, tá? Tudo bem, tá bom, turma? Vamos fazer o seguinte, vamos nos aproximar por aqui e instalar esse cara no computador. Turma, este aqui é o nosso computador que custa na faixa de R$ 7 mil. O primeiro passo seria a gente vir aqui e desligar a chave traseira da fonte, para não deixar nada aqui energizado, tá bem? O slot que nós vamos instalar é neste primeiro aqui, por quê? Uma característica dessa placa-mãe, que é uma placa-mãe B550, por mais que ela tenha dois slots, esse slot inferior aqui de baixo, ele é só 3.0. O slot superior aqui, ligado ao processador, quando o processador tem 4.0, ele acaba funcionando também em 4.0. E esse é o nosso caso, tá? Porque nós estamos utilizando aqui um Ryzen 5 1700X e ele tem o PCI Express 4.0, tá? Então é importante lembrar isso aí para todos vocês também. Eu vou só aproveitar, que a gente está conversando e batendo esse papo, eu vou fazer aqui um ajuste de zoom, para poder me aproximar aqui o máximo possível para vocês, desse slot M2, tá? Essa nossa placa-mãe, turma, ela já veio com este parafusinho e a porquinha aqui embaixo, pré-instalada nela. Mas sua placa-mãe, pode ser que não venha. Se ela não vier, você tem que procurar no saquinho, na caixa da sua placa-mãe, geralmente tem um saquinho que fica com esses acessórios. Porque assim, note que nós temos aqui 1, 2, 3, 4 tipos diferentes aqui de tamanho de SSD. Tem umas inscrições por aqui, aqui seria 110, ou seja, seria um SSD M2 de 11 cm, ou dispositivo M2. Aqui seria 88 cm, aqui seria, deixa eu ver aqui, 66 cm e aqui seria 4,2 cm. Então é natural que tenha essas diferenças aí de tamanho, tá turma? Então o nosso SSD, ele é aqui um de 8 cm, é o tamanho convencional, o tamanho que todo mundo está acostumado. Eu vou mostrar para vocês ele aqui agora de pertinho. O pessoal ali, ele fica, o pessoal fica bastante preocupado com isso aqui, ó. Tem aquela falsa sensação que, nossa, será que vai dar problema isso aqui? Porque o dissipador M2 aqui, ele acaba sendo bem fininho, né? Deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho aqui agora. Ó, olha só esse detalhe, ó. Ele é só um filetinho de nada. Só que não, turma, não precisa, ele não esquenta tanto assim. Essa não precisa ser uma preocupação real de vocês aí. Fora isso, a única ferramenta que eu preciso para fazer essa instalação é uma chave Philips aqui, desse tamanho pequeno, né? Essa ponta pequena, porque o parafusinho ali é bem fininho. O parafuso Philips normal do computador não se compara aqui a esse diâmetro, tá? Então, por exemplo, não dá para usar a chave que você montou o computador aqui. Tem que ter uma chave específica para o seu M2. Eu vou vir aqui agora, ó. Tentar mostrar para vocês isso o máximo possível. Eu vou tirar aqui esse parafusinho. Essa chave que eu tenho, ela é muito legal porque ela tem a ponta imantada. Então, quando eu tiro, ó, o parafusinho acaba vindo junto. Isso ajuda bastante aqui, facilita a nossa vida, tá? Então, assim, uma coisa que confundi algumas pessoas também no início. Essa questão aqui, eu vou chamar isso aqui, ó, de chanfro, tá? Esse detalhe aqui. O pessoal dizia o seguinte, nossa, só os M2 SATA tem dois chanfros. De uma certa forma, pode até ser verdade, mas apareceram durante um tempo, M2 NVMe, que tinha os dois chanfros. Então, assim, só atenção nessa hora da instalação. Mas não tem erro, tá? Você vem com ele aqui, encaixa no slot. O chanfro realmente não deixa errar. Você aperta ele aqui. E ele tem, turma, que bater com a furação aqui do suporte, ó. É impossível colocar isso aqui errado, porque senão ele não bate com a furação do suporte. Olha só. Aqui nós temos perfeitamente onde colocar o parafuso, né? Então não tá fora do lugar. Aí uma vez que você colocou assim, você vem aqui com o parafuso, termina de parafusar e sucesso. E aqui vocês vêm que ele vai ficar desse jeito mesmo. Ele vai ficar exposto assim, porque esse dissipador já é mais do que o suficiente. Não precisa de mais do que isso, porque essas tecnologias evoluem o bastante. Então ele não vai esquentar. Olha, uma coisa que o pessoal também às vezes me pergunta é o seguinte. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui o nosso zoom. Por exemplo, eu disse a vocês que aqui atrás tem outro slot M2. Sim, ele tem. E aí de repente o pessoal fala, olha, e se ele ficar embaixo da placa de vídeo não vai esquentar demais? Eu digo para vocês o seguinte, ele vai sim esquentar mais. Só que os SSDs M2, principalmente essa categoria, eles têm ali uma firmer, que é como se fosse um sistema operacional rodando entre eles, que a partir do momento em que bate uma certa temperatura, que ele chega em uma certa temperatura, normalmente na casa dos 60 graus, ele abaixa um pouquinho o desempenho dele e logo já esfria. Então assim, ele tem o seu próprio sistema de proteção embutido para que não tenha nenhum tipo de problema. Então por mais que ele de repente fique quente, não vai dar problema realmente. Não vai travar o teu computador, não vai estragar, tudo mais. É claro que a gente sabe que componentes eletrônicos quaisquer aqui, turma, quanto mais eles trabalharem, quanto mais tempo eles trabalharem quente, vai ser um pouco menor a vida útil. Só que assim, num caso desse, não tem nem como a gente calcular isso. Ah, ele do jeito que está aqui vai durar 10 anos. Ah, ele poderia durar 12 anos se eu colocasse um dissipador adicional aqui. Não tem como saber isso. Ah, o meu SSD M2 que está embaixo da placa de vídeo, por ele trabalhar mais quente, ele vai durar 8 anos, enquanto esse aqui vai durar 10. Não tem como saber isso, turma. Infelizmente, é algo que não dá para se mensurar. A única coisa que a gente pode fazer é aceitar e fazer o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem, sem precisar de tanta neurose, que tem coisa que realmente não precisa se preocupar de maneira exagerada. Então, turma, é isso. Agora eu vou pegar, vou fazer a formatação. Ah, aproveitando para falar para vocês sobre isso. No meu computador, por comodismo, porque pude fazer assim, eu uso dois M2 NVMe, um de 250 GB para Windows e programas e outro de 1 TB para jogos, mas isso sou eu. Não significa que se você usar só esse aqui, ou só um 3.0, seja o que for, você vai ter menos desempenho em jogos. Não, não muda tanto assim não, tá? É só porque quando eu quero formatar meu PC, eu só formato o primeiro SSD e acabou. O segundo nem mexo. Então é só para o puro comodismo e por poder ter feito isso daí. Nesse caso, o nosso PC Gamer de 7000, você também poderia fazer. E você poderia comprar um M2 NVMe 3.0 de 250 GB, seja o que for, e usar para Windows e programas no slot inferior e o 4.0 de 1 TB para os seus jogos no slot superior, tá? Então, é isso. Agora, eu vou ficando por aqui. Em um próximo vídeo, vamos rodar aqui uns testes de benchmark. Será que vai entregar o que está escrito aqui na caixa? Eu fico curioso. Coloca nos comentários aqui se você acha que vai entregar o que está escrito ali na caixa de 7400 de leitura, hein? Estou bem curioso. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.